Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre essa nova linha de processadores XT lançada pela AMD. Ryzen 3600 XT, Ryzen 3800 XT e Ryzen 3900 XT. O XT nos novos processadores Ryzen deve significar, eu não tenho certeza, mas Extreme Trouxa. Traduzindo para o bom português, o Trouxa Extremo. E eu suponho que você comprar um processador desse, mais caro do que são os modelos originais, já deve vir com o certificado de otário. Todo mundo sabe que eu gosto muito da AMD. Eu sempre falo quando a AMD acerta aqui no canal, sempre falo quando a AMD erra. A mesma coisa eu faço em relação a Intel, a mesma coisa eu faço em relação a NVIDIA, porque eu acho que esse é o meu papel. As pessoas me veem como alguém que tem um mínimo entendimento das coisas que fala aqui e tomam isso como uma opinião para poder fazer a sua compra. Então desde o momento que eu ponho a minha cara aqui na internet, eu tenho que ser o mais honesto possível com vocês. Porque a minha honestidade, cara, não tem preço. Há muito tempo eu não faço vídeos de hardware, faço coisas esporádicas aqui no canal para tentar mostrar um lado mais científico até do que um lado mais técnico de o que acontece dentro dos processadores, o que acontece dentro das placas de vídeo e tentar fazer com que as pessoas não gastem tanto dinheiro assim, principalmente para jogar jogo merda. Principalmente para jogar jogo merda. Então a AMD vem com essa nova linha de processadores. 3600XT, 3800XT, 3900XT. O 3600XT nos Estados Unidos, ou pelo menos de acordo com o lançamento oficial da AMD, ele vai custar o mesmo preço do Ryzen 3600X. E será que aqui no Brasil vai chegar o mesmo preço? Vocês que conhecem o mercado brasileiro, vocês sabem que não. E lá nos Estados Unidos, o lançamento oficial, por conta de 100 MHz ou 200 MHz, alguma coisa assim, no clock do 3800 e do 3900, que já atingem clocks altíssimos, a AMD aumentou o preço, acho que está cobrando 100 dólares a mais pelos processadores. E é óbvio, é óbvio que não existe causa, motivo, razão ou circunstância para você colocar o seu dinheiro num processador desse. Não existe papo de refinamento, de processador binado, de FPS alto em CSGO. Não existe essa merda. Prime! Alguém virou Prime no canal durante a gravação. Não existe essa merda. Eu não sei quando foi que as pessoas ficaram tão retardadas de comprar processador com 16 threads, processadores que eram usados até pouco tempo atrás, até 2 anos, 3 anos atrás, para servidor de banco de dados, servidor de máquina virtual, para jogar CSGO, que usa o Mandini com o DirectX 9. Então, vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas que eu tenho que mostrar para vocês. Primeiro, a gente está aqui no site da Terabyte, que é uma loja que tem uma parceria com o canal. A gente tem aqui os processadores Ryzen. E a gente vê aqui o modelo Ryzen 3600. 1289. Esse é o preço do Ryzen 3600. Ele atinge 4.2 em turbo. E detalhe, essa frequência maior, no caso da AMD, é no turbo, no boost máximo, que o processador nunca chega. Nunca chega. Não é em todos os núcleos, não é 100 MHz no clock base, não. É no boost. No boost. Porque você nunca vai ver. Que você nunca vai ver. E que não faz diferença nenhuma. Tanto que a própria AMD afirma que são 4% de diferença. Porque 3% está dentro da margem de erro. Então, simplesmente relançaram os meus processadores, cobrando mais caro. Em alguns modelos, aqui no Brasil, em todos os modelos. Colocando 100 MHz a mais. E você vai ver aqui como isso não faz a menor diferença. Como isso não faz a menor diferença. Então, você tem aqui o 3600. 1289. Esse é o preço do Ryzen 3600 mais básico. Aí a gente tem aqui o 3600X. Aqui embaixo. 1499 por 200 MHz a mais no clock base. E 200 MHz a mais no clock turbo. Vale a pena, Baltar? Na minha opinião, não. Não vale a pena o dinheiro investido. Não vale a pena. A não ser que você não esteja ligando. Uma pequena diferença ali. Ah, Baltar, se eu comprar o 3600, eu vou ficar puto. Que é natiz. Beleza. Mas aí você vem para o 3600XT. 3600XT. Mesmo clock base. Com um boost a mais. De 300 MHz. Você vai me Baltar, mas são 300 MHz. Vale? Não. Não vale. Não vale. Ah, mas no CSGO, no não sei o que eu vou conseguir. Não vale. Não vale. Essa diferença aqui, você compra mais memória. Essa diferença aqui, você compra um SSD. Essa diferença, você compra um M.2. Essa diferença, você compra uma placa de vídeo melhor. Para jogar, é placa de vídeo. Ah, Baltar, mas eu jogo com tudo low. Então, você é um retardado. Então, você não devia estar aqui. Aí, beleza. Aí, você vai lá para o 3800XT. Que não tem aqui. No site da Terabyte. Tem no site da Kabum. A gente vê aqui, primeiro, o 3800XT. Que custa 3.100 reais. 3.100 reais. Processador de 8 núcleos, 16 threads, quase igual ao 2700. Lá, antigo. Se você vai jogar só 3700, 1700, Intel, essas porra aí. Não vai fazer a menor diferença. A não ser que você esteja querendo fazer 800 quadros no CSGO. Aí, beleza. Aí, você compra. Gasta o seu dinheiro mesmo. Foda-se. Você não deve ter pena do seu dinheiro. Aí, você gasta. Foda-se. 3.000 reais. Aí, você vem aqui no 3800. Que custa 2.839. O 3800X já é um processador que não fazia sentido nenhum. 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 Da mesma forma que não existia um 2800. Só existia o 2700 e o 2700X. Não deveria existir isso aqui. Porque é exatamente o mesmo processador. É a mesma merda. É o mesmo desempenho. Em praticamente tudo. Em renderização. Em bank. Foda-se. Em jogo. É a mesma merda. É exatamente a mesma merda. Os caras pegam o mesmo chip. E vão lá e diminuem um pouco o clock ali. E pronto. Acabou. Acabou. Aí, você vê o 3700. Que custa 600 reais quase a menos que o 3800XT. Ou seja. Os caras estão vendendo a mesma merda. O mesmo processador. O mesmo processador mais caro. 300 aqui. 400 reais. Mais caro. Do que o 3800. Que já não vale a pena. Que já não vale a pena. E eu tenho aqui um 3900. Que até era baixo e me enviou. Que até era baixo e me enviou. Porque se dependesse de mim. Eu estava até hoje com um 1700. Aqui. Eu estaria até hoje com um 1700. Que eu comprei lá. Em 2017. Para jogar. E fazer os trabalhos que eu faço. Renderização. Eu fiz uma penca de teste aqui no meu computador. Comparando o 2700. Com o 3900X. Que é o que eu tenho aqui. A diferença cara. É que se alguém trocasse aqui no meu processador. Sem me avisar. Eu não saberia. Eu não saberia. Ah, Baltamar. Dá mais desempenho em live? Foda-se. Não. Ah, Baltamar. Dá mais desempenho na renderização? Dá. Cinco minutos? Cinco minutos? Vai fazer tanta diferença assim? No meu trabalho? Não. Dá diferença em jogo? Não. Não dá diferença em jogo. Tudo bem que eu overcocava ele para 4 GHz. Naquela época ali. O 2700 e o 1700. Até precisava. Até precisava em algum jogo. Assassin's Creed. Precisava. Mas a partir do 3600. Você não precisa se preocupar com essa porra mais. Não precisa se preocupar com essa merda. Aí. Beleza. Diferença prática. Não faz. A diferença é aquela. Só os inteligentes podem ver. Aí eu venho aqui. Para um vídeo que eu fiz em fevereiro desse ano. Que eu montei um PC com a terabyte. Para comparar com um Mac Pro. Que valia 55 mil reais. E eu montei um computador de 10 mil. De 10 mil. Que era melhor do que o Mac Pro. E olha o take que eu estou aqui. Ryzen. 3.900 X. Por 2.700 reais. Esse era o preço. Baltar. Mas agora não está mais esse preço. Beleza. Não está mais esse preço. Não está mais esse preço. Mas o preço que está agora. Isso aqui. Um 2.800 XT. Por 3.000 reais. Com a 400 reais a mais. Do que um 3.900 X. É um absurdo. Ah Baltar. Mas o dólar. É o caralho. Filhão. Na minha opinião. Cara. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore. Você precisa realmente de uma porra dessa? Ou você está comprando só porque você acha que você vai ser o cara do CSGO. O caralho. Porque você vai streamar. Ninguém vai ver o teu streaming. Para começar por aí. Ninguém vai ver a merda do teu streaming. Então. Não. Não. Vale. A pena. Se você vai jogar. Só vou jogar. Baltar. Vou jogar. Vou fazer meu streaming ali. O caralho. Vou gravar uns vídeos. O caralho. 3.600 cara. 3.600 X. No máximo. Né. 3.700. Se você é um cara caralho. Mas é o máximo que você pode gastar para não ser um idiota. Aqui no Brasil. Que é foda. Que é foda. Esse nego reclama lá nos Estados Unidos. E a gente aqui no Brasil. Então. Aí. Vamos ver se os 200 MHz da AMD. Fazem diferença. Se os 100 MHz no turbo. Fazem diferença. Porque o nego quando faz o teste para você. Ele bota só o clock que está ali. E aí. O MSF terbunner. Ele pega o clock máximo. Então ele pega o clock máximo. Então ele fica ali sempre. 4.500. 4.600. Só que quando você libera todos os núcleos. Para aparecer. Você vai ver que não é assim que funciona. Que aquele turbo ali. É em um núcleo ou dois. No máximo. Então. A gente tem aqui o 3.600. Né. 3.600. Que tem aqui. 4.000 MHz. 4.2. Tem o outro aqui. 4.5. E tem o outro aqui. 4.4. 4.4. Eu fiz um teste aqui recentemente. 10.000 pessoas assistiram. Beleza. Pegando o Ryzen 3 900X. Ryzen 3 900X. E jogando o clock dele. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Processador em estoque. 4.070. Em quase todos os núcleos aqui. É basicamente o padrão do 3 900. Às vezes. 4.100. 4.200. Dependendo do jogo. Dependendo do que ele está fazendo. E aqui eu diminui para 2.800. São 1.200 MHz a menos. 1.200 MHz a menos. Dá diferença? 10 quadros. 10 quadros. Um clock totalmente irreal. Isso aqui não existe. Isso aqui é se você for comprar um Zion Dragão chinês. Um processador de servidor. Lá. Que tem um clock baixíssimo. Aí você faz um overclock. Aí você vai ter problema com o clock. Agora acima de 3.8. 3.9. 4.0. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Que isso cara. E você vai pagar 200, 300 reais. E você vai ter a pachorra. A cara de pau. De botar a cara na internet. E falar para o cara que porra. Não cara. Para você que vai jogar um CSGO. Porra. Vale a pena. Que vai ficar gostoso. Caralho filho. Pelo amor de Deus. Como é que você tem a cara de pau. De falar uma coisa dessa. Na minha opinião cara. Esse porra. É um desrespeito com o cara que segue. É um desrespeito com o cara que segue. Porque é um absurdo. É um absurdo. Não faz a menor diferença. E num jogo que usa processador para caralho. Processador para caralho. Está aqui. Ah Malta. Mas e o Assassin's Creed? Tem o Assassin's Creed aqui também. Vamos lá. Tem o Assassin's Creed aqui também. E você vê aqui. Eu também diminuí o processador. Vamos botar aqui no Assassin's Creed. Também diminuí o processador para 4 núcleos. Para 4 núcleos 8 threads. O clock dele vai automaticamente para 4300. Que seria um Ryzen 3 300. 3 300 X. Qual a diferença? A mesma merda. A mesma merda. Absolutamente a mesma merda. Então não tem como você me dizer que vale a pena em hipótese alguma. Não é para fazer overclock. Não é para o processador binado. Não é processador gold. Não vale a pena. O X... A mesma coisa que o Intel lá, o KF, era o caralho, foda-se. Caralho, foda-se o consumidor. O AMD XT é o Xtreme trouxa. Não vale a pena. Não vale a pena você gastar o teu dinheiro nisso daqui. Não, 3 800 X? No meio não vale a pena. 3 700? Beleza. 3 700 X. Beleza. Não, esse aqui... Beleza. São 8 núcleos. 16 threads. Qual é o clock? Foda-se o clock, cara. Foda-se o clock. Tem 300 vídeos aqui já no meu canal falando foda-se o clock. E o nego continua com essa merda na cabeça, cara. Caralho, olha... Igual o Makarov, maluco. Eu acho que você deve comprar o que você quiser. Compre o que você quiser. Mas não caia na ladainha de mais FPS em CSGO que vai te dar diferença. Mais FPS em não sei o que lá. Ah, processador para 240 Hz e não sei o que. Porque, filho, os jogos no PC são pesados pra caralho porque são mal feitos. Os jogos no PC são pesados porque são mal feitos. É no foda-se. É jogo para vender placa de vídeo também. É jogo para vender processador. É jogo para vender placa de vídeo. Se você ver o que os caras fizeram com The Last of Us um processador, uma CPU de 2013, num lixo de hardware, que é o PS4, você fica de boca aberta. Igual eu, trouxa, aqui fiquei. Então, cara, eu estou dando a ideia para vocês. Não jogue o seu dinheiro no lixo. Tá, eu gosto de jogar. Pega o teu dinheiro, teus 400 reais, 500 reais de diferença, e bota na placa de vídeo, cara. Pega o teu dinheiro e bota em mais memória. Que você vai ter mais diferença do que uma porcaria dessa daqui, que não era nem para ter sido lançada. Então, pessoal, é isso aí. Um grande abraço a todos. Recomendo que vocês assistam o meu vídeo aqui. Esse vídeo aqui, ele trata mais de computadores multicore, processadores com trocentos cores. Tem vídeos mais antigos, que eu explico até a lei de Amidal aqui no canal. Então, se você quiser ver, o conteúdo está aí, cara. Mas, porra, não caiam em ladainha de Ciro Bottini do hardware. Um grande abraço. Até a próxima.